Mesmo depois de tudo que eu fiz por ti É todas provas, não acreditas em mim Acreditam O teu olhar é excitante, muito radiante Meu coração é teu, faça lá um trasplante Se não fosse tu eu não seria o que eu sou Eu quero estar contigo como teu marido Eu já te disse que sou teu moça Meu coração é teu, cuida bem moça Não sou daquele tipo que conheces fofa Me dá cuchada, me puxava, ela me move Já disseram que eu não presto Tenho mais de cinco, isso é só pretexto Pra ti não faço cartas, faço logo um teste Eu sou logo por ti, não ligas para o resto Mesmo depois de tudo que eu fiz por ti É todas provas, não acreditas em mim Acreditam Believe, believe, believe Acreditam Believe, believe, believe O teu amor me completa Linda preta O teu sorriso tem poesia, já virei poeta Tens a chave do meu coração Ninguém entra Me separa de ti Juro ninguém tenta Tu comandas esse papi Não acreditas em mim Acreditam Believe, believe Believe, believe Believe Acreditam Believe, believe Believe Mesmo depois de tudo que eu fiz por ti Tudo que eu fiz por ti É todas provas, não acreditas em mim Acreditam Believe, believe Believe Acreditam Believe, believe Believe Acreditam O teu beijo também Oh Yeah Mm Oh shit É só tem a vibe, tem a vibe, tem a vibe É só tem a vibe, tem a vibe, tem a vibe S.W.E. Studios